Olá, sejam todos muito bem-vindos, Frank Corretor de Móveis. Hoje eu estou aqui na Carneiro da Cunha. Para quem não conhece, nós estamos aqui a uma travessa, a próxima travessa ali é Miguel Estefano. Ponto de ônibus e linhas de ônibus na porta. Um apartamento, um prédio que se encontra a 750 metros da estação saúde do metrô. Você tem padaria logo aqui à frente, na esquina. Um empreendimento com toda a infraestrutura. É um apartamento com um dormitório que eu estarei mostrando para você. Vaga na garagem, infraestrutura no condomínio para o seu conforto e total mobilidade. Uma vez que, como disse, nós estamos a 750 metros da estação saúde do metrô. É uma excelente oferta para locação. Eu espero que você goste. Vamos lá conhecer? Vejam só a graciosidade desse apartamento aqui na Carneiro da Cunha. Um apartamento com um dormitório, mas extremamente aconchegante. Muitíssimo conservado. Um apartamento novo, novo, novo. Um apartamento muito agradável. Para você que busca uma opção compacta, que te ofereça mobilidade e conforto, esta é a opção. Como eu dizia, um apartamento aqui com cozinha, né? É a área de serviço ali. Temos aqui uma sala já com cortina para você. E olha, uma raridade. Você não tem prédios colados ao empreendimento. Veja só. Uma sacada hiper graciosa e ampla, né? Você coloca aqui uma mesinha com cadeiras tranquilamente. Aqui na diagonal à direita, nós temos a Estação Saúde do metrô, apenas 750 metros. E aqui à esquerda, a região ali de São Judas, lá à frente, né? Um apartamento realmente muitíssimo gracioso, como eu dizia. Que merece ser conhecido por você. Eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve. Olha aqui, já um painel aqui com um pequeno rack na sala. Um apartamento realmente, as imagens traduzem o que eu tento passar para vocês. Muitíssimo gracioso. Um dormitório com um bom tamanho. Janela estilo play-out, né? Um armário aqui já disponível para você. Veja só. É uma opção perfeita. Uma opção aconchegante. Olha só que banheiro confortável aqui. Ducha, aquecimento a gás. Realmente, um apartamento hiper gracioso. Existem produtos que despertam realmente a satisfação na apresentação. Esse é um deles. Detalhes, valores envolvidos, características do empreendimento, do apartamento. Você encontra acessando o link do meu site, que eu deixarei na descrição do vídeo. Assim como o link também do WhatsApp, para que você tire suas dúvidas. E agende comigo uma visita a esse que espero seja o seu próximo endereço. Eu aguardo você. E agende comigo uma visita.